Música Tim, você viu minha cópia do melhor filme de todos os tempos? 17 de outra vez É? Com certeza caiu no buraco Que buraco? Meu Deus! Que isso? É um buraco Né, dá pra ver, mas o que tá fazendo aqui? Bem, eu acordei de manhã E tinha um buraco E o que você fez? Ah, eu coloquei um pano por cima É, caiu no buraco A gente deveria chamar a polícia ou algo assim? Ah, é, eu chamei a polícia, é Bem, cadê eles? Tão no buraco Cadê o Damien? Tim, cadê o Damien? Trabalhando Ah, graças a Deus Pera, onde vai? Trabalho No buraco Meu Deus! Confunda isso! Aquela era a minha caneca favorita Agora tá no buraco Tim, você sequer sabe o que é isso Tipo, pode ser um portal interdimensional Ou um portal pro inferno Tim? Tim? Tim! Ei, voltei e fui pegar um lanche Tim, dá pra você levar isso um pouco a sério? AAAH! A-AAH! O que é isso? O que é isso? O que era aquilo? Polvo do buraco. De onde eles vieram? Tá, do buraco. É... Cara, por que você tá tão calmo sobre isso? Eu tô mais preocupado com polvo espacial. Que polvo espacial? É isso aí.